Olá, tudo bem contigo? Marido de Ana é o Léo, dentista de Pedro é Paulo, amigo de Ivan é Lara, então a patroa do Antônio é a... Então a patroa do Antônio é quem? Uma questão de raciocínio lógico, uma questão de matemática para concurso público. Então quem será que é a patroa de Antônio? Existe uma razão, tá? É só nós observarmos aqui a quantidade de letras, né? Quantas letras tem a palavra Ana, né? São três letras, tá bom? Quantas letras tem a palavra Léo? Três, tá? Então aqui nós podemos perceber o seguinte, nessa comparação. A quantidade de letras do primeiro nome é sempre a mesma do segundo, ó. Pedro, né? Pedro tem quantas letras? Cinco letras. E Paulo? Paulo também, né? Se a gente contar uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Ivan são quantas letras? Quatro letras. E Lara também são quatro letras, tá? A palavra Antônio é Antônio, sete letras. Então qual dessas aqui tem sete letras? Edileuza tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras. Patrícia, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras também, tá? Paula, cinco letras. Patrícia, vamos ver. Quatro, é, cinco, seis, oito, né? Marlene, né? Tem quatro, cinco, seis, sete. Sete letras, tá bom? Então a palavra, né, que tem a ver aí seria o quê? Marlene, tá bom? É a letra D, tá bom? Coloca aí se você concorda, se você gostou, não gostou da questão. João 8, 12. Então Jesus tornou-lhe a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você está andando em trevas, preste atenção, reflita, repense, aonde é que você deixou de seguir Jesus? Porque quem segue Jesus não anda em trevas, pelo contrário, ele anda na luz.